e fala meus amigos aqui do canal museu raridade numismática bom pessoal para quem não me conhece eu sou o santos aqui do canal museu raridade e numismática pessoal essa moeda aqui você sabia que você pode vender ou pagar até 90 reais nessa moeda de um real é isso mesmo pessoal você quer saber porque acompanha esse vídeo até o final pessoal que você vai saber o motivo porque eu vou falar para vocês voltar passando para vocês o motivo que você pode estar pagando aí essa moeda pode tá porque que essa moeda agrega esse valor aí na numismática para os colecionadores beleza pessoal não é qualquer moeda de um real não viu pessoal deixar bem claro aí eu tenho muita moeda de um real não não é bem assim preste bem atenção no vídeo e porque que ela vai ela pode valer até mais entendeu é referente ao valor que eu vou estar mostrando aqui em catálogo catálogo é só uma referência beleza pessoal e antes de tudo pessoal dá o seu like aí compartilha aí com os amigos vamos aí arrumar o cinco mil inscritos aí para ajudar o amigo aí beleza beleza quero estar compartilhando para vocês porque que essa moeda pode estar valendo aí até 90 reais é isso mesmo pessoal pessoal ela é uma moeda comum né vocês podem ver né é uma moeda que não tem nenhuma anomalia é uma moeda aparentemente é uma moeda normal a moeda de um real né com o número aí um de um real dígito de um real e a data 2014 né os colecionadores e ainda já sabe né quem já tem conhecimento já provavelmente já sabe o motivo que essa moeda pode estar valendo esse valor é só essa moeda que eu vou estar mostrando o valor para vocês e agora sem enrolação e aí pessoal um real 2014 e 35 reais o valor dela em bc e 60 reais é o valor dela soberba e 90 reais o valor dela fc mbc e mbc é uma moeda igual a dessa minha beleza pessoal e essa minha é uma mbc com valor de 35 reais né para quem vai vender ou comprar catáloga sua referência não quer dizer que você vai comprar ou vender ela por esse valor pode ser que você vende ou compra por mais beleza e isso aqui se chama pessoal 2014 moeda de um real 2014 com aí finge como vocês acabou de ver porque como é com aí fim com aí finge pessoal porque essas moedas 2014 2015 2016 foi o tempo da moeda das olímpicas dos jogos olímpicos das olimpíadas entendeu pessoal então o que aconteceu esse cunharam essas moedas para complementar as outras né dos jogos olímpicos como foi muita moeda da dos jogos olímpicos várias categorias lá de de jogos então acabou se tornando muita moeda mas aí eles acabou fazendo cunhando essas moedas em 2014 e tem 2016 também pra poder é só não cunhou dessas conhecimentos 2015 mas 2014 2016 eles cunharam essas moedas com aí finge com aí finge da república e fim da república porque em vez de aqui tá nesse deixa eu pegar aqui um e em vez de estar alguma categoria dos jogos olímpicos aqui no meio tipo e essa aqui entendeu e em vez de aqui é uma categoria para canoagem vez de entrar um uma categoria de jogos dessa aí tá aí e finge da república entendeu pessoal esse motivo de de ela agregar valores e o mais motivo ainda é agregar valores é porque eles cunharam e poucas dela pessoal cunhada ela foi bem baixa entendeu esse cunhar aí a dessa dessa moeda 2014 11 milhões 904 mil unidades dessa moeda aqui de um real é a cunhais mais baixa da moeda de um real desse material aqui né e desse material aqui fora de aço inox e o anel de aço investido de bronze né dessa moeda aqui é a moeda de um real mais cara né fora as com moeda comemorativa entendeu fora as comemorativa e fora que as duas moeda de um real de cubro níquel que é a 98 99 tirando essas que eu falei essa aqui é a cunhais mais baixa entendeu com valor aí bem agregado aí na numismática beleza pessoal e agradeço a todos vocês que acompanhou nós que nos acompanhou até aqui né fico muito agradecido por ter acompanhado o vídeo até o final né não se esqueça aí que chegando aos 5 mil inscritos e vai ter a premiação espetacular e pros pra vocês seguidores e do canal beleza pessoal e até o próximo vídeo se técnceiãs que dá . . . .